Olá, fera! Nós temos esse gráfico espaço em função do tempo e ele já nos diz que esse trecho aqui, A, B e D, esquece o C, tá bom? C é uma reta horizontal, mas o A, o B e o D são parábolas cujo vértice está aqui desenhado no gráfico. Ou seja, se a gente olhar para esse A aqui, esse arco de parábola do A, aqui é o vértice dele, ele subiria de novo. Se a gente olhar só para o B, aqui é o vértice dele, ele cairia depois daqui. Aqui é o D, aqui seria o vértice dele, seria assim essa parábola de D, beleza? Massa! E ele quer que a gente aí encontre a alternativa correta, vamos ler todas, tá bom? Na letra ele diz o seguinte, a trajetória por onde o veículo se move é sinuosa nos trechos A, B e D e retilínea no C. Não, o gráfico espaço em função do tempo não nos dá ideia sobre a trajetória, o que realmente o carro está andando. O carro não está andando numa pista com esse formato. A letra A está errada por isso. Letra B. A trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea, mas com a lombada em B e valetas em A e D. Mais uma vez, o gráfico espaço-tempo, quando é nos dados sem mais outras informações, não nos faz com que a gente saiba a trajetória, o que o carro andou de verdade. Letra C. O trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. Vamos pensar. Gráfico espaço-tempo, gráfico espaço-tempo. Se a gente tiver inclinação, a gente tem informação sobre a velocidade. Se a gente olhar, nesse trecho B que ele se refere aí na letra C, nós temos uma inclinação sempre positiva. Se a inclinação está sempre positiva, como a gente viu na nossa aula, isso quer dizer que o movimento é progressivo. A velocidade é positiva. A velocidade positiva quer dizer que é progressivo. Beleza? Claro, pelo fato da concavidade aqui da parte do trecho B ser para baixo, nós vamos ter uma aceleração. Pense em sorvetão, tá bom? Nós vamos ter uma aceleração negativa aqui. Nesse trecho B, a aceleração é negativa. Mas a velocidade é positiva. Então, vamos anotar isso. No trecho B, nós vamos ter velocidade positiva o tempo todo, mas a aceleração negativa por conta da concavidade. Se a gente pensar em sorvetão. Isso quer dizer que o movimento é progressivo e pelo fato da aceleração e velocidade ter sinais contrários, é retardado, é desacelerado. Então, nós temos aí, desacelerado está correto, mas ele disse que está retrógrado. Não é retrógrado, é progressivo. Por isso que essa letra C está errada. Então, vamos apagar aqui, para que a gente possa analisar agora a letra D. Na letra D de dado, ele diz o seguinte, nos trechos A e D, A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com velocidade inicial nula. Vamos pensar. Primeiro, a velocidade da inclinação, aqui no início do trecho A, é o vértice. Então, a inclinação aqui é zero, logo, a velocidade aqui é zero, aqui no início do A. Quem é o início do D? O início do D é bem aqui. Aqui também, a inclinação é zero. Então, ele já falou corretamente que, no início do trecho A e no início do trecho D, nós temos velocidade zero. Até aí está certo. Ele também diz que o movimento é acelerado nesses dois trechos. Vamos pensar um pouco. A gente tem aqui a velocidade e a inclinação. A velocidade no trecho A é positiva sempre. Então, no trecho A, está isso aqui. No trecho A, a velocidade é positiva sempre, porque a inclinação está sempre crescente. E no D também, a inclinação está sempre positiva. No D também. A velocidade também é sempre positiva. Então, é progressivo nos dois. Mas ele não falou se é progressivo ou retrógrado. E a concavidade, concavidade que vai dar aceleração no espaço-tempo, por conta da fórmula Sovetão, é positiva. A aceleração é positiva aqui e a aceleração é positiva aqui. Então, nós temos os dois com os mesmos sinais, o movimento é acelerado, tanto no A quanto no D. E ele falou uma coisa correta. São movimentos acelerados com velocidade inicial zero. Na letra D, ele falou somente verdade e vai ser a nossa resposta. Na letra L, ele diz assim, a velocidade escalar do veículo no trecho C é constante e não nula. Não, a velocidade é inclinação. No trecho C, ele tem inclinação zero o tempo todo. Até porque o espaço é constante. Ele não muda de espaço. Ele está parado. Ele está dizendo aí que tem velocidade e não nula. Na verdade, a velocidade aí é nula. Por isso que a S está errada.